Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes de eu começar um novo conteúdo, é claro, agradeço a todos vocês que acompanham o canal, que compartilham, comentam, dão feedback e fazem o canal sempre crescer aqui junto com vocês. Agradecimentos também, é claro, primeiramente, a loja Ciclo Sport, na qual me concedeu gentilmente a unidade Lotus Angel 2020, e é claro, também, a Lotus Bike do Brasil, na qual me fornece as bicicletas para venda. E hoje vou falar justamente da linha Angel, para quem busca uma bicicleta para passeios na cidade, um produto confortável, seguro, e também para aquele caso, principalmente as mulheres, que buscam a primeira bike para passear, para se divertir, e ter um condicionamento físico aprimorado com o tempo, é claro. O quadro é em alumínio 6061, com a curvatura justamente para conforto, para maximizar a satisfação do usuário. É até interessante também esse tipo de quadro, principalmente, para as mulheres que costumam usar saia, às vezes vai trabalhar, vai usar saia, o quadro vai ajudar nessa questão da locomoção, sem atrapalhar tanto. Além disso, ela tem a furação para bagageiro, então você pode colocar o bagageiro na sua bike, sem se preocupar com a questão de adaptações. É uma aro 29, no caso aqui. Esse quadro do vídeo é tamanho 17, mas a Lotus dispõe no tamanho 15 também, para vendas. O conjunto mecânico dela é um conjunto Shimano Tourney, de 21 velocidades, sendo a catraca, propriamente, de 7 velocidades, no padrão mega range. Ou seja, ela vai ter um escalonamento maior, para você poder subir ali as subidas da sua cidade, da sua rua, sem maiores preocupações. Lembrando, é claro, a Lotus, ela se reserva no direito de fazer qualquer alteração, sem prévio aviso. O quadro possui cabeamento interno dos câmbios, então você vai ter um quadro mais clean, principalmente nessa área, como vocês estão vendo aqui. Então nós temos a passagem do câmbio aqui, a saída do câmbio traseiro do outro lado também, e os freios têm a passagem padrão aqui por baixo. A suspensão é uma suspensão em aço, de curso de 80 milímetros, ou seja, é uma suspensão que não possui trava, é um recurso básico para passeio, e como eu disse, mencionou anteriormente, as rodas da Lotus, com aro 29, com pneus Chiong 29 2.1. A Lotus oferece garantia vitalícia no seu quadro, para o primeiro dono, não sendo transferida para os segundos ou terceiros donos. Quase me esquecendo, freios a disco mecânicos com a pinça XCR, que é a pinça da própria Lotus. O produto, ele é vendido sob encomenda para todo o território nacional, e o preço vai estar aqui na descrição do vídeo. Dúvidas ou maiores informações, é só comentar aqui, ou entrar em contato no telefone no seu vídeo. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.